Tá valendo! Oitavas de finais de Comebol Sul-Americana! Calma, Cabadero! Calma! Lançamento do Titi! É pra correria do Zé Welleson, evita a saída, tocou pra trás! Pedro Augusto dominou no peito! Arbitragem já tá paralisando! Pra Iago Pikachu, desce o Fortaleza! Pikachu levantou muito forte! Vai reaproveitar Guilherme! Se apresenta Pedro Augusto, Guilherme no mão na mano! Bom drible! Guilherme avançou, tocou pra trás! Zé Welleson pra fazer! Gol! Zé Welleson! É do Fortaleza! Volta pra decidir! Na jogada pelo lado esquerdo, Zé Welleson! O Pikachu cruzou! O Guilherme acreditou! Deixa que eu vou recolher ela! Vai pro Moramano! Linha de fundo! Cruzamento perfeito! A bola passa pelo Lucero! Não passa pelo Zé Welleson! Fuzila de perna esquerda pro fundo do gol! O Fortaleza sai na frente! É o Lion! Não tem jeito! Zé Welleson! Dá um tapa nela, mas não adianta! Ela morre no fundo da rede! No defensor, dizia o Chaco! Quem manda é o Tricolor! Alô, nação Tricolor! O Fortaleza tá na frente! Libertar zero! O famoso deixa que eu deixo se enrolar o todo! Melhor pro Fortaleza! Contra-ataque é bom! Três contra três! Guilherme no Moramano! Se driblou, bateu pra fora! Quase vem o gol do Leão! Na rabiscada no Moramano! Três contra três! Era uma ótima chance! E o Guilherme quase faz o segundo! E o jogo vai ficando com a cara que o Voivode tanto esperava! Autorizado, Libertar! Vem Vichalba, direto pro gol! João Ricardo! Defesaça de João Ricardo! Nota pra estreia dele! Seis e meio! Passou de ano! Vem a equipe do Libertar! Tentativa do drible! Olha o Melgarerro! Cruzamento pra trás! Pra fora! Chegava fechando na segunda trava e o Barreiro! Foi na rede pelo lado de fora! Essa bola atravessa toda a extensão da grande área! Uma boa jogada do Melgarerro! Esse cruzamento é um veneno! Um tormento pro goleiro! E o Barreiro chegou batendo de pé na direita! Pra mim, em condição de impedimento, é só a segunda finalização do Libertar em toda a etapa final! Só que, em termos de intensidade, o Fortaleza vai melhor na partida do que o adversário! E rouba a bola com o Caleb! Faz bom passe! Pikachu tem liberdade! E ajeitou! Levantou pra Galhardo! Pires faz o corte! O Galhardo pronto pra cometer o crime! Mas a arbitragem já pegava a posição de impedimento! No bom ataque, mais uma vez, deu certo pressionar a saída de bola! O Galhardo dá o carrinho! Zé Welleson rouba! O cruzamento era na pinta pro Galhardo! O Pikachu teve boa visão de jogo! E não quis ser fominha, porque em outros tempos poderia ter finalizado a gol! É um cara que bate bem na bola! Disparou Pochettino! Passe pra ele! Vem Pochettino, linha de fundo, cruzou! Pra trás, o toque! Quase contra! Tem sobra do Zé Welleson pra fora! O Diego Vieira, com um amigo desses, não precisa de inimigo! Martins Silva opera um milagre! Hablam e se entendem os argentinos! 44 minutos, segundo tempo! Os acréscimos devem ser generosos! Tivemos muitas paralisações! Lançamento pro Galhardo! Perde um pouco de tempo pra fazer o domínio! Galhardo, leva pro fundo! Faz um lindo drible! Canetaça! Thiago Galhardo! Mais um corte pra fazer um golaço! Pegou Martins Silva! Tem sobra Pikachu! Vem Fortaleza! Cruzamento dominou o Galhardo mais uma vez! Travado! Que lance espetacular do Thiago Galhardo! Era a chance de fazer o segundo do Fortaleza! Martins Silva vai dar uma dura na arbitragem! Olha o drible do Thiago Galhardo! Deixou o Diego Vieira sem pai nem mãe! Faltou aquela potência na finalização! Outro belo drible! Ele faz quase tudo certo! Quase não foi legal! Entregou de graça pro Vieira! Sobe o zagueiro! Soltou pra Melgarejo! Tomou o drible o Sacha! Olha o Barbosa! Já virou atacante! Melgarejo! Abertura! Com o Barreiro! Mano a mano! Levantou dentro da área! Tiga não sobe! Deixada do Melgarejo pra defesa! Tudo que não precisava pro Fortaleza! Já passamos do 51! Deu um beijinho na bola pra ajeitar o Ramírez! Preocupação total é do João Ricardo! É o último lance do jogo no Defensores Del Chaco! Coloca três homens na barreira! O goleiro do Leão já se junta ali! O quarto, Thiago Galhardo! Passamos de 51 e 30 no relógio! Chance para o Libertar! O chute direto pra fora! Não acredito! O Ramírez quase faz o gol de empate! Que perigo nessa bola parada! O João Ricardo só rezou! Tirou com os olhos! Pra terminar o jogo com tensão!